O gestor das propriedades do ex-presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, diz que ele não tinha testamento, mas deixou 10 milhões de dólares num banco local, 10 carros, uma fazenda e quatro casas em Harare e a sua propriedade rural. Os advogados da família dizem que estão ainda a procurar um testamento, mas se um não for encontrado, o património será dividido entre a ex-primeira-dama Grace Mugabe e quatro filhos. Mugabe morreu em setembro em hospital em Singapura, dois anos depois de ter sido forçada a deixar o cargo pelo seu próprio partido e pelas Forças Armadas. Há rumores de que Mugabe acumulou uma enorme fortuna durante os seus 37 anos de governo. A lista não inclui várias fazendas que supostamente possuía, uma empresa de lacicines que administrava com a esposa ou qualquer propriedade fora do Zimbabwe. As notícias da sua riqueza surgem dias depois das Nações Unidas alertarem que milhões de pessoas no Zimbabwe estão a enfrentar uma situação de insegurança alimentar.